Música 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 Calma, ele já veio trazer meu pretinho Relaxa, procura aí Música 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 Galera, a Karen chegou A Subina aí, ó, voltando do treino Aí ela aí, ó Pronta, a menina focada No objetivo No shape Ó, tem uma surpresinha pra você lá na live O que você está perguntando? É uma surpresa pra você A surpresinha, a cara da menina aqui Música Todo mundo sabendo, só você que não sabe Não, vamos lá na live, quero te mostrar um negócio lá Música Música As pessoas prepararam umas coisinhas pra você É ok, você está perguntando Nada não, só vamos subir lá Pós-treino, você está com fome, eu imagino Então vamos lá O medo é ok, né Não, o Célio preparou uma surpresinha pra você É sério É sério, velho Vamos lá, subir, eu quero ver a sua reação, velho É que eu tenho que subir Opa Olha a visão, peraí Calma aí Música 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 Sim, estou vendo Gente, a gente está procurando essa roupa Tudo bom, Célio? Gente, eu não acredito nessa roupa Música 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 Puxou a cadeira pra ela, Célio? É só o filé É só o filé Você conseguiu deixar as velas acesas mesmo? Então, mano, eu quase que queimei a mão assim Em cima, tá ligado? Vamos apagar a vela Mas ela merece, cara Vamos lá agora esses fogões E ele disse que a piscina ali, ó É após janta aí, ó, né? Então, essa piscina, como está fazendo muito calor aqui em São Paulo, né? Aqui está fazendo um vento assim, fresco, mais ou menos Mas depois eu vou tirar esse terno que está me sufocando essa gravata Primeira vez que eu coloco um terno Depois nós vamos aproveitar a piscina, meu Primeira vez que ele veste um terno só pra você Eu já ia perguntar onde é que vocês arrumaram Eu disse, ó, opa Após, isso daqui é... É, não é o pessoal falar, né? Deixa em off, né? Deixa em off Eu não acredito E aí, fez o que? Treinou hoje? Fiz, treinei Treinou o que hoje? Treinei terno Terno? Aí assim, você chegou no pump aí, já não... Eu vi, eu vi Isso é louco, né? Isso é louco E aí, o que você achou da surpresa que eu fiz pra ti? Achei massa, por que você fez isso? Não, por que eu tô gostando muito de ti, tá ligado? E igual no outro vídeo aí que eu tinha uma atitude de chegar em você, né? Você falou do jantar-luz de velas Aí eu já bolei com o MED e tal, essa... Tipo, igual eu falei pro MED que eu não tenho condição de levar ela pra um jantar-luz de velas no restaurante Porque é muito caro, velho É de 400, 500 reais, eu tô desempregado aí, tá ligado? E aí eu bolei com o MED, mas bora fazer na laje e tal Acho que ela vai gostar, é na casa maromba mesmo Ela não tem que gastar com o Uber E essas paradas todas, né? A gente faz um ovo e um frango, alguma coisa assim Mas é de coração, tá ligado? Gente, olha... Espero que você goste, é de coração E o pós-treino Muito bom, cara Ovo, arroz, experimenta aí Gente... Se tiver meio crocante, é... Por quê? Você botou o quê aqui, ó? Sério, você botou tudo o quê? Só amor, só coloquei amor pra você É, vem Fiz com o maior carinho pra você Ah, sim Estou atrapalhando o romance de vocês aqui, né? Um pouco, né, MED? Um pouquinho Mas só pra dar o tempo do vídeo, né, galera? É arroz com ovo mesmo, coisa simples Coisa de maromeiro É, mas tá de dieta também, a gente não pode, né? Exagera muito, né? Então, eu queria saber O que você achou nessa surpresa mesmo, se gostou Vai apagar, o Célio, a gente tá na loja A gente tá na loja, não tem muito dinheiro Mas, eu queria saber se eu tenho uma chance contigo Depois dessa, né, do sacrifício que eu fiz Sacrifício não, é um negócio bom Meu Deus Não mereço, não mereço Não, rapaziada, isso era possível, cara Todo esse trampo aí, a galera viu no vídeo anterior O que é que tá acontecendo, sabe? Você tá apaixonado Então, eu falei pra você que tava apaixonado Se eu não tivesse apaixonado, eu não fazia isso não, tá ligado? Eu não faço isso pra qualquer mulher, não Porque você é especial pra mim Vixe Tá entendendo? Tá entendendo? Obrigada, você é louco Será que essa mulher vai me dar um toco, rapaziada, depois de tudo que eu fiz? Ela quer um tempinho pra pensar É, tá arrumando É, tá arrumando É, tá arrumando É Ele vai conquistando aos poucos Ele vai conquistando aos poucos aí, né Durante o tempo que a gente tá passando, né A gente tá trocando muita ideia e tal E assim que vai Você é muito de boa, né, um cara de respeito Eu gosto muito de você, sabia? Que bom Não, de verdade, assim, sabe? Mas queria que você gostasse de outra, de outra maneira Tá quase, ó Sérgio, você tá quase Tá quase, né? Tá quase Ó lá Não, para Você também Ela tá com velho Eu tô pensando Eu tô pensando Tá pensando Tem uma piscina ali, ó Será que as pessoas vão achar? Que vão achar? Você merece? Mereço, cara, será possível Será possível? A galera tá dizendo que ele merece nos comentários, hein? É, dois mil comentários, cara Mas é isso aí, rapazes Fica pro próximo capítulo Será que eu vou conquistar essa mulher Depois de tudo isso que eu fiz É, eu vou descer lá e vou deixar vocês continuar conversando Acho que ela tá com vergonha de mim aqui, entendeu? É, acho que você tá, tipo Não atrapalhando, né? É, eu sei, é Eu tô aqui, ó Segurando o velho, entendeu? É isso, velho Vou descer lá Você me chama quando for a hora do banho da piscina ali, mesmo? É, eu morroca, né? Galera Eu subi lá em cima, né? Eu não filmei tudo a jantar deles Eu subi lá em cima Falei, preciso fazer a capa do vídeo Desculpa interromper Aí vocês viram a capa do vídeo como ficou, né? O que que tava acontecendo ali na hora que eu cheguei Eu não filmei, né? Mas vocês entenderam pela capa do vídeo E agora eu tô aqui com o Célio, né? O nosso campeão E aí, Mestre, o que você achou? Será? Não, eu que pergunto pra você O que que será que ela achou? Então, ela gostou muito, cara Ela, tá ligado? Ela me fala algumas coisinhas off ali Depois que você saiu, né? E, tipo... Ela gostou bastante, pô, entendeu? Pô, ninguém faz isso aí que você faz, não Ninguém faz, pô Ninguém faz aí na internet Procura aí A primeira vez, né? Que o cara faz uma loucura dessa Coloca terno, leva pra... Então, com cadeira, com mesa Foi um sacrifício, pô Mas, igual eu falei pra vocês O que é que eu não faça pra uma mulher dessa, né, mano? Mas aguardei no próximo capítulo Não vou falar agora E aguarde que eu acho... Deixa o Insta aí pra galera Eu acho que o Ceará venceu, hein, rapaziada? Deixa o Insta aí, ó Então, arroba Ocelio com dois L E acompanha lá A minha saga também lá no 120 dias Geto, treino, descanso, essas paradas todas E vamos pra cima, né? Isso aí, mano Galera, agora eu vou falar com ela Vou ver a opinião dela, né? O que ela tem a falar sobre o encontrinho Vamos lá E aí, Karen? O que você achou do encontrinho do Ocelio? O que que... Eu fiquei de boca aberta, prometido Ela não esperava Não esperava? Não esperava, juro Porque ninguém faz isso, né? Foi, me surpreendeu Ninguém faz isso Me surpreendeu muito Tipo assim, agora eu tenho que pensar Tipo, com carinho, sabe? Pensa com carinho E tipo, bateu no meu coração, sabe? Eu senti um sentimento Pegou você de jeito ali no coração Pegou de jeito, nossa Tá de parabéns, você tá de parabéns Ele se esforçou Eu não sei se você viu o vídeo Da preparação aí, de tudo Depois você tenta assistir lá Ele preparando as coisas Até ele fazendo o cabelo A gente gravou Nossa Nada, e se produziu tudo Então? Se produziu tudo, tá? Ok? Isso Caramba, que bom que você gostou, hein? Então vamos ficar na expectativa aí A galera vai deixar nos comentários Vai Pessoal, o que que vocês acham? Deixa seu Insta aí pra galera Me sigam no Insta, é a Karen Veira E vocês vão lá e me falem O que 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 vocês acham? Olha Esse casal Beleza É isso aí, galera Quem curtiu, se inscreve, curte, compartilha O que que será que vai dar desse casal, hein? Espero que vocês estejam curtindo Vamos lá, salvar a Ibe Tamo junto Tchau 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 Tchau